Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa aula. A nossa aula hoje começa com duas intervenções vossas. A primeira é do Júnior Lima e a segunda é de um grupo que vai ler uma carta de solidariedade na luta contra os cortes da educação brasileira. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Júnior Lima, graduando em Comunicação das Artes do Corpo pela PUC-SP e intercâmbio no curso de Estudos Artísticos aqui da Universidade de Coimbra. Coimbra, 24 de maio de 2019 Manifesto Afetivista Esse manifesto é também uma carta proposta ou ainda um convite ou quem sabe ainda um projeto de transformação pela insurreição pacífica. É um olhar demasiado otimista sobre as perspectivas nebulosas do futuro da humanidade mas é também uma crítica factual sobre o tempo que investimos em combater as ideias nefastas dos fascistas em ascensão. Seguiremos nessa direção. Seguiremos combatendo nas micro e macro instâncias políticas toda forma de ódio e discriminação. Mas precisamos resgatar nossa capacidade de indignação. Resgatá-la e transformá-la em ação. A transformação será feita à mão. A mudança nas estruturas sociais será como uma espécie de balaio entrelaçado fio a fio pelas mãos dos camaradas ameríndios. Como uma escultura realista que nasce de um pedaço de barro disforme ou de um bloco de pedra aparentemente indestrutível. Será como a paisagem de um quadro abstrato de onde extrairemos os sentidos como espectadores emancipados. Será artesanal, made hand, fato a mano, fel a mano, etio a mano. Sigamos na direção dos afetos, das afecções. Se o futuro é uma luta do presente acreditemos cada vez mais no poder do agora. Acreditemos no estado de presença, escuta, olho no olho. Se a física nos deu a teoria das cordas acreditemos nas vibrações. Se a espiritualidade ensinou-se para o sensível acreditemos nas intuições. Percepção e ação mostrou a neurociência. Vamos exercer a empatia e a compaixão diariamente, insistentemente. Vamos nos colocar nos sapatos do outro e quando o outro não tiver sapatos vamos colocar os pés no chão. Sentir a terra, ouvir a terra. A terra está gritando. De fome, de sede, de dor. E são tantos os ruídos que está difícil de ouvir. Somos muitos. Não há minorias quando se juntam pobres, pretos, brancos, vermelhos, mulheres, homens, gays, lésbicas, estudantes, aposentados, trabalhadores, que acreditam no poder da transformação pelos afetos. Não há minoria quando prevalece a empatia. Sim, as políticas identitárias são fundamentais para estabelecer a existência e a concretude dos movimentos. Mas os movimentos também precisam se encontrar, se tocar e se afetar. Pensemos grande, longe. Pensemos a utopia. Mas uma utopia possível, tal qual era antes o barro disforme e transformado em escultura realista. E se ao invés da escolástica pensarmos em uma escola elástica, alargada, de possibilidades, de ousadia, de informalidades, pensaremos nas relações pessoais e interpessoais. Pensaremos a autonomia no processo pedagógico da educação. É preciso extinguir o pensamento colonial. Quando um professor de uma universidade portuguesa instrui um aluno do Brasil a utilizar o dicionário de Portugal é porque algo vai mal. Acertaremos a diversidade das línguas. Ainda que possamos aprender todas as outras e dialogar em todos os idiomas, com todas as nações, respeitaremos sempre a diversidade das línguas. O verdadeiro ativismo acontece quando, ao final da aula, o professor te convida para jantar e tomar um copo de vinho. Essa é a verdadeira construção horizontal do conhecimento. É nessa direção que seguiremos. Quando derrubarmos as fronteiras e os muros que nos separam e ampliarmos nossas perspectivas políticas, estaremos mais fortes para enfrentar os monstros hercúleos da contemporaneidade capitalista. Combater o epistemicídio é espalhar o conhecimento. Seguiremos com a filosofia, pelo direito de questionar, com a sociologia, pelo direito de reconhecer e transformar. E se pensamento é matéria, seguiremos, então, de mãos dadas com as artes, pelo direito de criar e dar forma ao inconcebível. Criar é um ato indisciplinário. A humanidade tem assistido muitas guerras, confrontos e injustiças. Por isso, habituou-se às guerras, confrontos e injustiças. Sejamos oposição na manutenção dessa cognição. Extinguir as dualidades pode ser um bom começo. O eu e o outro, o dentro e o fora, o de lá e o de cá, o de cima e o de baixo. Quando tudo se juntar, encontraremos o eixo, a rede de fortalecimentos que fará de nós, cidadãos do mundo, um corpo, conectados pelo espaço existente entre nós. E será, mais uma vez, pelos afetos, pelo direito de ser e existir do corpo, pelo direito de experienciar, pensar, sentir, sentir, pensar. Será com e pela capacidade de coracionar. Doutor Júnior, vem aqui os colegas que me mandaram ao coletivo Vozes no Mundo, da Carta de Solidariedade. Boa tarde a todas. Meu nome é Lígia, sou doutoranda do curso de Direitos Humanos e também participante do coletivo Vozes no Mundo, Frente pela Democracia no Brasil. E hoje o coletivo Vozes no Mundo quer ler uma carta de solidariedade à luta contra os cortes na educação brasileira. E essa carta já está rodando entre vocês para a gente poder assinar, caso queiram. Então, considerando o artigo 6º e o artigo 205 da Constituição Federal Brasileira e as leis de diretrizes e bases da educação, A educação é direito inalienável e um bem fundamental à nação, pilar insubstituível de soberania e liberdade, para o exercício da sua plena cidadania e ao pensamento crítico da população brasileira, cuja dever do Estado ser promovida e incentivada, manifestamos nosso apoio na luta contra os cortes de verba na educação brasileira anunciada pelo atual ministro da Educação, Abraão Vertral, em 30 de abril de 2019. O desmonte da educação brasileira parece ser uma estratégia do atual governo de extrema-direita, somada a uma má e atrapalhada gestão. Após a posse de Jair Bolsonaro, como presidente do Brasil, a pasta do Ministério da Educação já contou com dois titulares, Ricardo Velezo e Abraão Ventralbe. Uma das piores medidas até então anunciada foi o contingenciamento de 30% do valor da verba discricionária das universidades e dos institutos federais. Embora outras ações executadas também devem ser sublinhadas, como a criação de uma comissão de revisão do Enem a partir de uma lente ideológica, o pedido do MEC às instituições de ensino para que os professores filmem seus alunos cantando o hino nacional e que o material seja encaminhado por e-mail à pasta e à Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República, a suspensão da avaliação de alfabetização das crianças por dois anos pelo MEC, fato que se viu forçado a recuar, a exoneração de vários funcionários do MEC a um custo de ao menos 171 mil reais visto por especialistas como desperdício para os cofres públicos, corte generalizado de verbas para pesquisa e ainda uma declaração de que as universidades não é para todos, somente para algumas pessoas do então ministro Velez à época. Entendemos que o atual governo tem se dedicado a desmoralizar as instituições públicas de ensino, ameaçando a pluralidade de ideias e pensamentos e diversidade cultural e a produção de conhecimento científico, golpeando assim, em especial, os que defendem e promovem o pensamento crítico nas instituições de ensino, particularmente as ciências humanas e sociais. O resultado é o que o MEC vive hoje, uma grande crise, e a verdadeira disputa da educação brasileira é uma disputa de classes, entre ricos e pobres, entre as elites e os proletariados. Hoje o atual ministro representa perversos interesses antidemocráticos em um país onde ainda impera a desigualdade social e desnuda sua total falta de compromisso com a educação brasileira, ao anunciar o corte de 30% no orçamento da educação, cujos recursos já foram reduzidos pelos efeitos da PEC da morte, que congelou os investimentos públicos durante duas décadas. O corte no orçamento e nas bolsas de todos os níveis também promoverá um impacto negativo na produção de conhecimento científico, na formação integral e qualificada de professores e professoras de todos os níveis e nos destinos à formação adequada de milhares de estudantes. Seus efeitos maléficos se farão sentir com o comprometimento da importante e necessária produção científica e tecnológica no país. Lembrando que a pesquisa e a inovação no Brasil tem como praticamente o único berço as universidades. É por essas e outras, por todos esses motivos e contra qualquer retrocesso aos direitos sociais, cívicos e também políticos conquistados pelo povo brasileiro, por meio de muita luta que nós, estudantes, pesquisadores, secundaristas e membros da comunidade vivendo em Portugal, nos solidarizamos com a luta que garanta estes direitos ao povo brasileiro por meio do acesso a uma educação pública, gratuita e de qualidade. Obrigada. O tema de hoje é um tema que me interessa muito. É um tema que ainda não tratei a partir da perspectiva das Episcologias do Sul e é, portanto, um tema em que eu vou estar a pensar de alto convosco. É, obviamente, mais que o acostume, um trabalho em curso. O que me fascina e sempre me fascinou na religião é o facto de Deus ser insondável. Esta expressão que nos sabem é do Pascal. Deus é insondável. E sendo insondável parece que estamos condenados a imaginá-lo, como se fosse algo muito diferente de nós. Mas tenho sempre esse problema de pensar que se não fossem os humanos, provavelmente não haveria Deus. Ou seja, os deuses poderiam inventar-se a si próprios. Talvez. Mas como Deus é insondável, não sabemos. O que sabemos é com Kant que realmente Deus não pode, a existência de Deus não pode ser demonstrada racionalmente. E, portanto, só se pode crer pela fé. E é a partir de Kant que nós temos no Iluminismo a divisão total entre razão e fé. Uma distinção que vem já desde o século XVII, como vamos ver, no mundo era o centro. Vamos ver que esse mundo é muito pequeno em termos de religião, com experiências do mundo. Mas é um mundo dominante. Um mundo que, de alguma maneira, construiu, dessa maneira de uma única, o mundo que nós temos. Uma primeira tentativa para estudar a questão da religião foi o livro, o livro que muitos de vós conhecerão, se Deus fosse um ativista de direitos humanos. Mas os direitos humanos é uma coisa relativamente recente e, portanto, no fim desse livro, comecei a perguntar-me de quem é que era Deus um ativista antes de haver direitos humanos? Há a sua atividade. Se ele agora é um ativista de direitos humanos? Também é um bocado arascado fazer estas perguntas, obviamente, porque, além do mais, naquele livro, eu falava dos direitos humanos e do ativismo de Deus. Não falava de deusas, embora eu termine o livro e começava com o apelo às deusas. Começava nesse livro. De todo modo, era claro que o Deus de que eu falava nesse livro estava mais próximo dos humanos que da natureza, porque eram direitos humanos. que certeza tenho eu que Deus esteja mais a existir, esteja mais próximo da natureza do que dos humanos? Ou mais próximo dos humanos do que da natureza? Portanto, não sendo um teólogo, sendo um sociólogo, estas questões fascinam-me porque não as posso responder. cabalmente. Posso elaborar à volta delas, posso construir à volta delas, mas realmente dar-lhes uma resposta definitiva bem dificuldade, obviamente, em todo o setembro. Mas vamos avançando porque é muito importante que discutamos esse tema, porque a religião e a instrumentalização política da religião é hoje um tema absolutamente presente no nosso tempo. Nós estamos a ver a religião usada, fundamentalmente uma religião conservadora, está a ser utilizada politicamente para polarizar os conflitos sociais. É a Europa cristã contra o inimigo do Islão. É sobre os valores cristãos contra o paganismo do aborto, da homossexualidade, por exemplo. A religião está a ser um campo de batalha e um instrumento de dominação e talvez também um instrumento de resistência e um elemento de resistência. Portanto, não podemos de maneira nenhuma descartar o papel fundamental da religião no nosso tempo. Isto é novo porque, como vamos ver, a partir do século XIX, sobretudo no século XIX, o secularismo que se veio a chamar secularismo era a ideia de que a religião era uma relíquia do passado. A religião ia acabar. Era uma coisa, tal e qual como o capesinato, os camponeses, tal e qual como os povos indígenas, eram resquícios, eram resíduos do passado, no melhor dos sentidos, relíquia, no melhor dos casos, mas destinados a desaparecer. Ora, a verdade é que a religião não desapareceu, por contrário, é hoje cada vez mais presente, tal e qual por curiosidade que também os povos indígenas não desapareceram e os camponeses também não desapareceram. Ou seja, a ideia dominante do século XIX, da ideia do progresso do tempo linear, obrigava a transformar tudo aquilo que não era dominante em processo de extinção. Portanto, a religião estava em processo de extinção. Não estava. Não está. E há que saber porquê. E há várias respostas. E nós vamos tentar algumas das. Mas primeiro é preciso fazer distinções. A primeira distinção que nós temos que fazer é entre a religião, experiência religiosa e espiritualidade. São três coisas totalmente distintas. A religião é uma institucionalidade organizada à volta da ideia do sagrado e da distinção entre o sagrado e o profundo. É, portanto, uma instituição é uma organização, é um dogma, é uma doutrina, qualquer que ela seja. em alguns casos é um livro sagrado, tem estado base, mas tem um debido com um caráter institucional. A experiência religiosa é outra coisa. É um ato de solidão em que alguém de alguma maneira individualmente e na sua solidão se sente conectado com algo que considera muito distinto dele e a que chama divino. A experiência religiosa é, antes de mais, um fenómeno psicológico. Foi assim que foi analisado por William James num livro famoso as variedades da experiência religiosa em que ele descartando toda a ideia da religião institucional, dizendo que as religiões institucionalmente são todas muito distintas, às religiões monotaístas, politeístas, etc., mas a experiência religiosa é sempre a mesma. A experiência religiosa é sempre esta ideia de uma imensa solidão em que alguém se sente em comunicação com uma outra entidade tão diferente, mas por vezes também tão próxima a que chama divino. Esta despreza religiosa teve, aliás, várias leituras. Esta é de William James, é estritamente psicológica, mas há uma outra que nós vamos ver daqui adiante com um bocadinho mais detalhe, que é do grande intelectual negro, o primeiro grande sociólogo negro dos Estados Unidos, que foi New Boyce, que aliás foi estudante de William James e que também vai analisar a experiência religiosa, mas a sua experiência religiosa era a experiência da comunidade, das comunidades negras do sul dos Estados Unidos que mal tinham superado a escravatura. Eram as igrejas negras, eram as comunidades negras totalmente segregadas nas brancas. A experiência religiosa dessas comunidades era totalmente diferente daquela a que se referia James. Porque enquanto James via a experiência religiosa como um órgão individual, New Boyce via a experiência religiosa como um ato comunitário. E era essa experiência religiosa que tinha para ele uma dimensão libertadora, porque era uma segunda criação, porque a população negra era vítima de uma segunda criação como escravos, feita, obviamente, pela escravatura e pela lógica do senhor dos escravos. E a religião e a experiência religiosa o que é que prometia era passar dessa criação, passar a designar-se como segunda criação à procura de uma primeira criação. E a primeira criação é a da criação da igual dignidade de todos os seres humanos, pela simples razão de serem humanos. E, portanto, a experiência religiosa dessa comunidade era libertadora na medida em que trazia para a comunidade a ideia de que há uma criação anterior e superior à criação escravocrata da discriminação, da exclusão, a que eram sujeitos dos indígenas. Como vê, duas formas de ver a experiência religiosa logo de frente. Isto nos pode estar a anunciar por onde acabou caminhar nesta eal, se formos continuando a caminhar. Mas há um terceiro conceito que eu uso e que é muito uso desde que comecei a trabalhar sobretudo com os povos indígenas, que é o conceito de espiritualidade. Que é um conceito, aliás, que tem também uma trajetória enorme no pensamento ocidental. A espiritualidade é algo distinto da própria experiência religiosa. Porque a experiência religiosa faz a distinção entre o profano e o divino. A espiritualidade não o faz. A espiritualidade é um sentimento de comunhão íntimo e intenso com algo que pode estar muito próximo ou muito distante, mas com o qual se consegue uma materialidade de um encontro que tem uma força muito para além da materialidade desse encontro. Muito para além da temporalidade do presente. Muito para além da espacialidade carrenal do encontro físico imaginário ou real visível ou invisível. A comunhão é essa. A espiritualidade é essa ideia de uma iluminação que está para além do visível. Tem muitas atinesas com o conceito de inspiração. Mas, portanto, aqui também há um elemento de ligação muito íntima com algo diferente mas que não separa a imanência da transcendência que é o que faz a religião e a expressão religiosa. O imanente e o transcendente. Dois mundos separados pelo fado e o sagrado. A espiritualidade é a dimensão transcendente do imanente. Estão a ver? E, portanto, é uma outra ideia. E, realmente, essa ideia é uma ideia muito importante para nós analisarmos ao longo desta época. Portanto, a partir daqui nós vamos começar a ver em que é que me vou concentrar nesta aula. Eu vou-me concentrar nas religiões monoteístas. Estudei bastante as politeístas mas como a busca pessoal dos anos 70 obviamente todos os textos sagrados dos Vedas do Bhagavad Gita do Upanishad todos esses textos eu o estudei mas não o estudei procurei lê-los à procura de uma busca pessoal digamos assim. Não vou entrar com eles agora porque obviamente é uma problemática que me fascina também mas que é muito diferente daquela que eu quero tratar hoje porque se pode dizer que a religião politista é a única que é democrática porque os deuses são mais que um mas quando olho para aquilo que o Modi está a fazer na Índia eu começo a dizer onde é que está a democracia porque o hinduísmo é politeísta mas se ele se transforma numa religião política a única que define quem é um verdadeiro patriota ou um verdadeiro nacionalista hindu cara é tão antidemocrática quanto as monoteístas e portanto dá-me a impressão que os deuses sejam muitos ou sejam poucos sejam homens ou mulheres levantam-nos todos com os mesmos problemas e portanto eu vou obviamente centrar-me naqueles sobretudo para quê? Fundamentalmente para analisar a perspectiva que é o que é novo agora nesta minha reflexão das relações da religião com as epistologias do sul como eu tenho vindo nas aulas a tratar temas que não tratava habitualmente e que tenho vindo a tratar já tivemos uma aula sobre a arte e as epistologias do sul hoje é uma aula sobre a religião e as epistologias do sul ou seja com os conhecimentos nascidos nas lutas contra a dominação capitalista com o neolista patriarcal e portanto como estão vocês estão a ver esta o enfoque nas epistologias do sul obriga de imediato a uma ideia fundamental a ideia do conhecimento porque as epistologias são sobre o conhecimento e então a primeira questão que temos que resolver é se as religiões produzem conhecimento verdadeiro ou se o conhecimento é ilusório se o único conhecimento verdadeiro é o científico é o profano laico e portanto o conhecimento das religiões que elas produzem é um conhecimento falso ilusório ou se por contrário é também um conhecimento verdadeiro se é um conhecimento verdadeiro ou mesmo se é falso esse conhecimento pode entrar nas epistologias dos saberes que é um conceito fundamental da epistologia do sul pode-se fazer tradução intercultural entre o conhecimento religioso e o conhecimento profano esses são os temas que neste momento me estão a interessar há muitos outros e depois podem me levantar muitos outros mas são estes que eu quero realmente discutir obviamente que se eu fosse para o passado eu tinha encontrado o autor vocês já sabem que eu considero o Iber Haldun um dos fundadores das ciências sociais vocês têm esse no livro na oficina do artesão tenho aliás uma aula sobre o Iber Haldun esse livro não está disponível ainda em Portugal só no final do ano estará já está disponível no Brasil pela corteja onde Iber Haldun distingue entre as ciências da revelação e a ciência da observação a ciência da revelação é a ciência da religião é a religião porque é um conhecimento revelado ao profeta com aquela metáfora que existe no Corão que a caneta ou o instrumento de escrita que o Mohammed utilizou era tão grande que ia da terra até o céu e portanto estava a ser comandado diretamente ao profeta por Deus portanto é essa a ideia que ele faz uma distinção que é notável no século XIV porque ele é no século XIV que trabalha que há uma ciência da revelação e uma ciência da observação e é por isso que ele é para mim o fundador das ciências sociais muito antes do Dr. Cayman do Max Weber e do Karl Marx porque realmente a ciência da observação e quando a gente lê um bocadinho a prórgama da história universal os três volumes vê perfeitamente que é uma ciência da observação é um sociólogo um historiador um economista a analisar as realidades do mundo árabe do norte da África e do próximo Oriente e também do Andalusso ou seja da Andalusia onde ele esteve muitas vezes portanto para isso é claro a partir dele mas depois do século XIX nós vamos assistir a esta disjunção de que realmente a religião não é um conhecimento verdadeiro é um conhecimento ilusório portanto temos que ver e investigar se efetivamente é assim mas porquê que este tema nos interessa particularmente hoje interessa-nos fundamentalmente porque estamos a entrar num ciclo reacionário extremamente conservador de extrema direita em muitos países onde a religião está a ser brandida como uma arma de arremesso para a opção está a ser utilizada inclusivamente por algumas correntes religiosas ativamente como um suporte das formas da dominação na nossa sociedade e portanto o grande problema que nós temos que ver é ver se esta religião pode ter duas leituras já estão a ver quais são a religião dos opressores e a religião dos oprimidos haverá uma religião dos opressores e uma religião dos oprimidos ou a religião é toda uma curiosamente em 1963 Vitório Lanternari publicou um livro chamado A religião dos oprimidos foi esse livro que me inspirou diretamente o título da minha dissertação de doutoramento exatamente o direito dos oprimidos diretamente aliás eu menciono e vejam como nos anos 60 este termo é tão frequente 63 A religião dos oprimidos 1968 Paulo Freire a pedagogia do oprimido dois anos depois Augusto Voal o teatro do oprimido há um contexto no final dos anos 60 países em ditadura países com muita miséria e muito sofrimento e muito tortura a falar exatamente do oprimido e da opressão eu penso que nós estamos num tempo em que é fundamental falar dos modelos da opressão é isso das epistemologias do sul e portanto das formas de resistência porque as epistemologias do sul são um aparato um procedimento epistemológico que visa fortalecer as lutas de resistência contra a opressão portanto o problema é de saber se a religião nos interessa nesta luta e se é uma religião dos oprimidos ou se a religião é pura e simplesmente um instrumento dos opressões como hoje parece ser hoje por exemplo não se fala praticamente da teologia da libertação que naqueles idos dos anos 60 exatamente 69 que é quando a teologia da libertação é escrita publicada por Gustavo Guterres da primeira vez nós vemos aí também uma teologia que é também uma religião dos oprimidos obviamente é uma outra forma de o fazer mas hoje a teologia da libertação parece ser uma relíquia do passado e o que nós temos é a teologia da prosperidade que são as teologias evangélicas pentecostais altamente conservadoras na sua grande maioria ainda que não queira de maneira nenhuma fazer generalizações muito graves portanto para nós analisarmos isto nós temos duas formas de ver a religião sempre foi assim é se realmente os textos sagrados são um conhecimento verdadeiro e isso normalmente foi deixado para as teologias ou se não é um conhecimento verdadeiro mas existe na realidade social em que a gente vive está aí esse conhecimento é falso é ilusório mas está aí e como tal exige uma sociologia do conhecimento portanto de um lado a teologia do outro lado a sociologia vamos ver como é que a gente navega esta ideia para as epistemologias no sul vocês viram e têm vindo a ver que realmente são três as grandes formas de dominação o capitalismo o colonialismo e o patriarcado ou o etropatriarcado como provê-se também e portanto nós temos que saber é se a religião na medida em que contribui para a dominação e para a opressão é uma forma de dominação autónoma ou é uma forma de dominação satélite isto é é uma quarta forma de dominação a religião hoje é uma quarta forma de dominação por exemplo na Índia para os islâmicos por exemplo ou no mundo islâmico para os cristãos ou no mundo judaico para os cristãos ou para os islâmicos em Israel é uma forma autónoma ou é uma forma de dominação satélite isto é uma dominação que serve os entretos do capitalismo do colonialismo e do patriarcado e que o reforça como vocês vão ver eu me inclino para esta segunda hipótese eu continuo a pensar que os três modos de dominação moderna são esses três e que a religião é acionada como uma forma satélite suplementar complementar reforçadora multiplicadora dessas formas de dominação uma espécie de Red Bull das três formas de dominação que existem e portanto se pondo esta à questão o nosso problema é sempre como disse ser religiões sendo assim uma dominação satélite também podem ser um instrumento adicional nas lutas contra a dominação nas lutas de resistência contra o capitalismo colonialismo e o patriarcado portanto uma certa simetria se ela tem aqui também um papel e também é para isso que eu me inclino para um adicional para a luta dessas resistências anticapitalistas anticolonialistas e antipatriarcais o grande problema é o seguinte é que nós temos que resolver a questão do conhecimento como é que se faz tradução intercultural entre conhecimento religioso e conhecimento profano como é que um crente pode comunicar com um não crente e entender-se é possível ou uma comunicação total podem juntar-se numa luta e em que termos se podem juntar numa luta sendo que um acredita numa divindade e é por ordem dessa divindade que luta enquanto o outro não acredita nessa divindade e por uma ordem de razões por causas que luta portanto a ecologia de saberes é possível ou não é possível para ser possível é preciso uma tradução intercultural tem que haver algo de comum entre eles não é Deus aparentemente porque um crê e o outro não crê não há aqui um terceiro valor que é crer e não crer crer sim mas ou qualquer coisa desse tipo as religiões são em geral dicotómicas como experiência se acredita ou não se acredita portanto levanta-nos uma série de problemas tão desafiantes quanto aqueles que eu tenho vindo a trabalhar na questão da arte que também estão muito diferentes estão muito longe da nossa reflexão inicial mas portanto ver um pouco como é que a história de tudo isto começou é uma história eurocêntrica na forma como eu vou formular porque é evidente que esta problemática hoje ela é própria subsidiária do domínio eurocêntrico do mundo sobre o mundo não eurocêntrico e portanto a religião vai ser um grande agente de colonização vai ser um grande fator de dominação a evangelização não é outra coisa se não um agente ao serviço do colonialismo do patriarcado e do capitalismo moderno obviamente e portanto nós temos que ter em atenção que esse eurocentrismo está implícito na maneira como a gente hoje concebe a religiões e é a partir dele na crítica que lhe fazemos que podemos encontrar a raízes de uma leitura não eurocêntrica da religião vamos portanto a raízes de tudo isto como sabem eu gosto sempre de ir a raízes dos nossos problemas contemporâneos porque acho que a contemporaneidade é muito densa e é feita de várias contemporaneidades umas têm anos outras têm décadas outras têm séculos e portanto é dessa pano em cesto de contemporaneidades que nós vamos ter que trabalhar bem o grande problema como sabem na Europa a secularização surge a partir de uma guerra fratricida que durou 30 anos e que foi entre 1618 e 1648 e que foi a guerra religiosa entre protestantes e católicos extremamente multífera da qual naquela Europa de então que tinham centros de milhões de pessoas morreu um milhão de pessoas e no fim da qual a solução que foi encontrada foi que é preciso separar a religião da vida pública a solução que se encontrou não houve vencedores nem vencidos de alguma maneira o que houve foi a ideia de que realmente a única forma de garantir a liberdade religiosa é a ausência de religião no espaço público é separar-nos do espaço público do espaço privado cada um tem a sua religião mas é uma coisa própria individual íntima privada não terá de a ver com a vida pública e portanto nós não temos religião pública a religião não interfere na vida pública o Estado é um Estado laico é um Estado secular laico inclusivamente é hostil mesmo à própria religião e a religião é uma experiência religiosa é uma vivência que também tem a sua legitimidade institucional mas que obviamente não pode entrar na esfera pública chamou-se a isso o início da época secular a era secular e a partir de então que começa toda uma reflexão sobre a religião que até então estava suprimida é a partir do final do século XVII que nós começamos a ver coisas que não era possível discutir antes por exemplo se a Bíblia é verdadeira ou não e um grande filósofo um dos meus preferidos Espinoza é exatamente aquilo que vai dizer que a Bíblia não é uma expressão da verdade é uma expressão da salvação por via da obediência portanto não podemos procurar a verdade na Bíblia podemos procurar a salvação pela obediência isto era emocionário no século XVII aliás ele foi excomungado e teve esse privilégio de ser excomungado tanto pela Igreja Católica como pelo judaísmo que era judeu aliás da origem portuguesa como sabe aqui os pais eram do Algarve e foram depois depois da Inquisição para a Holanda portanto para ele era fundamental fazer esta distinção e começar a ver onde é que está essa ideia religiosa e portanto esta discussão vai abrir um campo extraordinário que vai ter a primeira formulação é a forma da tolerância religiosa isto é nós devemos aceitar é certo que a palavra tolerância depois veio a ter um sentido muito pejorativo mas inicialmente é a ideia que temos que aceitar e o primeiro que escreve é já o bloco em 1689 e 1990 a carta de tolerância 100 anos depois Voltaire escreve o tratado da tolerância primeiro a carta da tolerância depois tratado da tolerância ou seja começa-se a discutir da ideia da liberdade religiosa e é isso que começa a ser o que é o significado da secularidade Rousseau traz uma ideia nova completa é que a religião verdadeira é que está dentro do indivíduo o resto não interessa instituições templos catedrais tudo isso nada disso interessa muito mais o que interessa é a religião interior e é essa que ele vai educar o Emílio na sua educação ao Emílio portanto é nesta altura que surge obviamente plena e se vai constituindo ao longo do século XVII ao século XVIII a ideia de que a religião é de facto uma relíquia do passado e portanto nós caminhamos para também haver a liberdade da religião mas que no fundo é a ausência da religião da vida pública que não tem nenhuma interferência é então que se começa a ver se é assim porque é que há religião então o que é a religião se a religião é isso se a religião é um resquício porque é que ela existiu tanto tempo e como é que nós temos tanta confiança que ela vai deixar de existir é aí que começa o materialismo histórico e a análise das religiões que se é muito importante e que vai ter uma grande influência sobre o caso de Marx e que é importante analisar porque é muito mais sofisticada do que aquilo que pensam os marxistas vulgares porque a ideia é esta a ideia vem do Luís Feuerbaga o Luís Feuerbaga que diz basicamente isto não foi Deus que criou o homem foi o homem que criou Deus o homem é aqui o universal dos seres humanos portanto foram os homens dos seres humanos que criaram Deus e porquê que criaram Deus porque o homem vive na miséria vive no meio de problemas de carências mas tem o ideal de que podia ser diferente e projeta esse ideal em algo distinto dele a que chama Deus e submete-se a ele como se fosse um poder estranho mas no fundo é o ideal de si mesmo aqueles que são aqui de filosofia ou de psicologia veem como é que esta é a teoria da alienação a teoria da alienação é isto há algo feito por nós próprios que depois se transformam em algo estranho que se impõe a nós próprios a primeira forma de alienação em Marx é sobre a religião depois é sobre as mercadorias é sobre a religião porque a religião é exatamente isto eu projeto o ideal o ideal humano como esse ideal humano está muito distinto da minha prática eu atribuo a uma entidade estranha e depois submeto essa entidade estranha na medida que eu considero ser o meu Deus para mim isto é alienação tal e qual como nas mercadorias mais tarde o feiticismo das mercadorias não é outra coisa senão o homem faz as mercadorias mas depois submete-la à lógica das mercadorias na medida em que elas controlam a sua força de trabalho controlam o seu consumo controlam a sua vida toda e portanto ele passa a depender de uma coisa estranha que afinal foi feita por ele o feiticismo das mercadorias este é o modelo só que Marx é muito sofisticado e diz assim pois é é uma ilusão nessa altura o conhecimento religioso é uma ilusão mas é uma ilusão real é uma ilusão verdadeira vejam-se o que diz porque é uma ilusão verdadeira é uma maneira verdadeira de viver numa sociedade que precisa de ilusões porque é a sociedade esta sociedade injusta discriminadora marginalizadora em que nós vivemos portanto a ideia é esta é que se é uma ilusão é uma ilusão real sendo uma ilusão real ela é necessária ela é necessária só deixa de ser necessária quando não é capitalismo quando o homem se realiza plenamente portanto quando os seres humanos se realizarem plenamente não vão precisar da religião mas até lá precisam da religião e é por isso que quando muita gente diz essa frase famosa do Marx que a religião era o ópio do povo esquece de dizer que Marx acrescenta mas este ópio é auto-administrado isto é não é ninguém que o impõe é o ser humano para aguentar a miséria a fome o trabalho sem descanso que tem que ter este ópio para aguentar-se e portanto é um ópio necessário portanto a ideia de que a religião é necessária enquanto esta sociedade for uma sociedade injusta logo deixará de o ser no momento em que a sociedade for justa portanto Marx realmente subscreve a ideia de que a religião é um resquício do passado é uma religião que está aí que corresponde hoje a uma ilusão real mas só porque a sociedade é que não é no momento em que ela deixar de ser o que é e for uma sociedade melhor a sociedade comunista não precisa de religião Marx não diz que a sociedade comunista tem que ser ateia porque o ateísmo é uma atitude negativa envolve tanto a fé quanto a da crença ser ateu exige o mesmo nível de fé daquilo um crente porque é ter a certeza de que não existe Deus não é verdade portanto para ter a certeza como é que a gente se a gente não pode ter a certeza que ela existe bem que pode ter a certeza que não existe se ela não é demonstrada portanto o ateísmo é uma crença do mesmo tipo só que pela negativa portanto e aqui começam os nossos problemas porque Marx esquece-se independentemente tenta de saber se nós vamos ter algum dia uma sociedade comunista ou uma sociedade plena que o ser humano é finito mas é infinito enquanto potencialidade e como é infinito enquanto potencialidade nunca havia a história e portanto nunca pode haver uma sociedade plenamente realizada onde essa tal ilusão de plenitude não exista dá-me a impressão que a religião de uma ou outra forma parece ser uma componente necessária da potencialidade da infinitude daquilo que não temos se é se é uma projeção do ideal a minha ideia é que esse ideal vai continuar sempre por mais perfeita que seja a sociedade porque não é do humano ser perfeito agora pode ser a religião pode ser outra coisa qualquer mas algo tem que preencher o vazio de sermos potencialmente tudo e na realidade tão pouco eu acho que é isso que está na raiz dessa necessidade da experiência profissional e portanto essa experiência tem que ter outra leitura que não a do Marx e portanto nós vamos ver agora qual é a leitura e as possibilidades que nós vamos dar a isto as possibilidades são várias para fazer uma leitura e eu vou-vos propor duas possibilidades as duas possibilidades são as seguintes bem uma é esta é de que realmente há qualquer coisa no ser humano e na sociabilidade humana que obriga a que exista algo como a religião a religião é por assim dizer tão necessária ao ser humano como qualquer outra coisa como vivendo em geral portanto é uma parte constitutiva da sociabilidade humana ou então uma outra leitura é de que a religião realmente corresponde sempre a um déficit do tal ideal e portanto se vai transformando e vai evoluindo à medida que nós nos aproximamos ou distanciamos desse ideal e portanto a ideia é de que a religião torna-se dinâmica nesta segunda leitura como já estão a ver me inclino para a segunda leitura e vamos ver porquê porque eu tenho visto que quanto mais injusto é o capitalismo mais agressivo é o colonialismo e o racismo a islamofobia hoje em dia mais agressivo é o patriarcado mais reacionária a política mais extrema direita se desenvolve eu vejo a religião assumir-se cada vez mais como não só dominação como refúgio parece-me pois que é a distância desse ideal que é uma variável digamos assim e neste momento nós talvez estejamos mais distantes do que já estivemos e talvez por isso é que a religião tanto para dominar como para lutar contra a dominação está hoje mais presente do que estava antes é por aqui que eu vou mas não posso nos deixar antes de elaborar um pouco isto não posso vos dar a outra leitura que é uma leitura com pedigree extraordinário com uma raiz extraordinária e que eu gostaria de vos fazer de um autor aliás injustamente esquecido não é esquecido não muito muito valorizado tem sido valorizado pela gente da literatura mas não pela gente da sociologia ou da ciência que é René Girard René Girard sobre as questões do mito a questão do sagrado e a religião são fundamentais nesse sentido então o que é que diz o René Girard o René Girard o que diz basicamente é o seguinte o ser humano é um ser incompleto individualmente é um ser que quer autonomia mas não pode ter a sua autonomia de uma maneira individual portanto ele tem um desejo de ser outro ele tem um desejo de outro tem um desejo mimético de imitar outro de ter outros modelos porque ele não se consegue realizar na completura como podem ver é um mito é um sociólogo de religiões que constrói toda uma análise a partir do conceito de mimesis mas é interessante ver porque é este desejo de autoridade a necessidade de uma completura que nós não temos que vai criar realmente a ideia de que esse desejo possa levar o desejo do outro pode levar a uma apropriação eu desejo tanto o outro que pode querer uma apropriação dele e ao querer me apropriar dele cria uma rivalidade e essa rivalidade pode ser violenta e essa violência é tanto mais maior quanto mais elevado for esse modelo e se o modelo for muito elevado a violência será total e esse modelo mais elevado é o sagrado é o que está mais longe do profano logo a religião é intrinsecamente violenta a violência do sagrado e essa violência do sagrado está exatamente na ideia de que os mitos têm essa violência fundadora que é fundadora digamos primigénica na constituição humana e essa violência que resulta desse desejo de imitar o modelo que o transcende e essa violência do sagrado aparece formulada de uma forma que é a violência necessária a partir da qual se cria uma ordem social a ordem social e a coesão exigem-se ato de violência fundador e é aqui que surgem as suas análises do bode espiritório que é aquela vítima que é consensualmente considerada culpada numa sociedade e que vai ser violentada ela significa um primo o bode espiritório é o inocente mas que é unanimemente considerada a origem de todo o mal e porquê que é a origem de todo o mal é porque ela tenta aproximar o sagrado do profano e para que a ordem social exista é preciso que o sagrado e o profano sejam separados as mulheres foram bode espiritório as bruxas bode espiritório os judeus bode espiritório ou seja é um inocente para o qual se canaliza toda a violência do sagrado para garantir a ordem e a paz porque a ordem e a paz só é possível se o sagrado continuar segregado do profano e todas as tentativas de o aproximar são blasfemas e é por isso que há tabus o tabus que existem nas nossas sociedades quer nas primitivas quer nas hoje chamadas primitivas os tabus é para manter a ordem da distância do profano e do sagrado portanto vejam que há aqui um certo não é um determinismo de maneira nenhuma mas é uma ideia de que realmente a constituição da sociabilidade humana através do desejo mimético obriga a uma pura desação potencialmente violenta que é violenta sempre que o sagrado intervém e que é a única maneira de garantir a paz e a ordem social e é por isso que o homicídio é tão prevalente na Bíblia a Bíblia é um tratado de homicídios não e é por isso que depois o diabo pela pena do José Saramago vai dizer aquela frase que vocês todos conhecem que é escrever o Saramago é preciso ser Deus para mostrar tanto de sangue portanto esta ideia da violência e do sagrado com a ideia do sacrifício fundador pode parecer-nos muito estranho porque nós não atribuímos à religião esse tipo de violência em conexão com o sagrado portanto em si é uma perspectiva diferente mas vamos ver agora como é que eu vou articular esta leitura com a minha leitura das epistemologias do Sul e aí vocês vão começar a ver que quiçá esta análise dura na girada eu nunca gostei muito da análise de fato da essência do ser humano ou de características fundamentais do ser humano me parece no entanto que podem ser de alguma maneira criadoras para aquilo que eu os quero dizer então vamos lá na segunda leitura a religião existe na medida em que existe neste momento essas três dominações capitalismo e colonialismo para dizer claro eu não consigo analisar a religião se não na relação que ela tem com essas formas de dominação o primeiro conceito fundamental das epistemologias do sul é a linha abissal e portanto o que nós vamos ver é se as religiões contribuem para vincar a linha abissal isto é a linha que devida os verdadeiros seres humanos os que não são verdadeiros seres humanos são subhumanos nós temos vindo sempre a defender que as epistemologias do sul mostram que não há humanidade sem desumanidade sem subhumanidade e portanto há uma degradação ontológica quer seja pela raça chamada ou por género que obriga a uma degradação do outro ontologicamente ora as religiões a meu entender são prefigurações da linha abissal que nós vamos encontrar no capitalismo por colonialismo vejam isto é novo na nossa reflexão enquanto eu digo o que eu tenho vindo a dizer que a linha abissal é construída a partir das formas de dominação moderna colonialismo capitalismo patriarcado tenho no momento tanto dito que quer o colonialismo quer o patriarcado não foram formas de dominação inventadas pelo capitalismo existiram antes mas foram reconfiguradas reconfiguradas antes reconfiguradas pelo capitalismo para desvalorizar o trabalho desvalorizar o trabalho dos escravos desvalorizar o trabalho das mulheres pois agora acrescento uma outra reconfiguração é que eu penso que as religiões criaram linhas abissais muito antes e criaram exatamente por esse desejo mimético que fez com que as distinções e o desejo do outro obrigasse a distinções hierárquicas do superior e do inferior o René Girard aliás se alienta isso muito bem e é por isso que daí surge a ideia do povo eleito é daí que surge a ideia da nação santa são daqueles que são eleitos e os que não são e que depois vamos encontrar no Corão os fiéis e os infiéis ou seja a religião tem vindo a vincar e de alguma maneira a legitimar a ideia da desumanidade com que alguns seres humanos são tratados e talvez a gente entenda a violência hoje de Israel em relação à Palestina tem muito a ver com esta linha abissal tem a ver com esta linha abissal só que esta linha abissal e isto é que é o bonito digamos assim o fascinante das religiões é que a religião simultaneamente vinca a linha abissal e muitas vezes de uma maneira brutal numa das epistemologias da epistemologia aos coríntios é dito que realmente eu tenho aqui até transcrição para vocês verem não vocês sabem que os judeus ortodoxos de manhã todos eles rezam agradecem a Deus terem nascido homens e não mulheres faz parte das orações e é nos coríntios que diz quero que saibais de São Paulo quero que saibais que de todo o homem a cabeça é Cristo que a cabeça de uma mulher é o homem que a cabeça de Cristo é Deus a linha abissal está aqui a mulher é degradada ontologicamente nas sexos agora qual é a complexidade anunciante é que a religião que estabelece a linha abissal também tem outra leitura dos outros textos onde ao contrário elimina a linha abissal os últimos são escolhidos os últimos são os primeiros é igual dignidade da criação divina ou seja a ambiguidade estrutural da religião é ser utilizada e poder ser utilizada para vincar a linha abissal e poder ser utilizada para diminuir a que não há a linha abissal primeira conclusão a religião dos opressores vinca a linha abissal a religião dos oprimidos ajuda a eliminar a linha abissal e é por isso que nós temos que distinguir entre a religião dos opressores e a religião dos oprimidos estão a ver? portanto se nós dizemos isto nós vemos que efetivamente na nossa sociedade nós continuamos a utilizar e cada vez mais a religião e agora vamos ver a religião tanto como opressora como eventualmente uma arma de resistência para nós as epistologias do sul interessa-nos muito esta outro lado da religião dos oprimidos mas como é que nós vamos hoje situar a religião dos oprimidos? vamos ver se eu consigo tornar claro o que eu estou a pensar o ser humano é finito por isso é que cria Deus mas é potencialmente infinito isto é aspira à infinitude sem nunca poder conseguir aprontar a equipe não é assim portanto oscila entre dois extremos um dos extremos é o excesso de infinitude outro extremo é o excesso de infinitude ou seja há grupos sociais que se sentem de tal maneira poderosos que partem da vertigem de que são infinitos no seu poder e portanto há um excesso de infinitude são aqueles que eu costumo dizer que só têm esperança não têm medo um por cento deste mundo pode ser aquele que tem o excesso de infinitude praticamente o mundo está à sua disposição podem fazer tudo o que quiserem está poluída a cidade compra uma ilha no pacífico está aqui podem fazer tudo o que quiserem é preciso um seguro para proteger contra todos os riscos futuros e das próximas gerações têm dinheiro para comprar tudo há um excesso de infinitude mas há hoje muita gente que viva com o excesso de infinitude vidas truncadas mutiladas torturadas marginalizadas oprimidas discriminadas sem grande esperança sem grande ideia de potência de infinitude isto é sem grande ideia de que possam superar essa finitude há um excesso de infinitude na medida em que há uma pequenez tão grande perante o poder que não merece lutar não merece apenas lutar portanto nós vivemos uma sociedade porque ela é muito desequilibrada devido a todas as desigualdades criadas pelas formas de dominação que há grupos sociais que têm excesso de infinitude e grupos sociais com excesso de infinitude e vivem de maneira diferente as experiências de vida desses seres são diferentes aqueles que têm um excesso de infinitude vivem em perigo permanente hoje estão vivos amanhã podem estar mortos hoje dão de comer aos filhos amanhã vão comer aos poucos vivem em perigo perigo insegurável não podem ter nenhum seguro aqueles que têm um excesso de infinitude vivem obcecados pela segurança contra o perigo portanto praticamente conseguem um seguro total em relação a todos os possíveis perigos e vivem obcecados para essa ideia e por isso se defendem por isso criam castelos não-feudais não-feudais por isso é criam condomínios fechados por isso é que se armam por isso é que fazem isso tudo porque tudo é arma contra o perigo e tem dinheiro para fazer portanto enquanto grande parte da população vive em perigo há uma pequena parte que se consegue segurar contra o perigo o que é que a região faz nestes dois casos para quem vive em perigo insegurável a religião é de facto um óbvio é uma forma de adaptar se o Marx tinha razão é a forma de viver na miséria de se poder adaptar a tanto maltrato e minorar de alguma maneira esse maltrato indo ao tempo conversando falando comendo uma refeição etc a religião é adaptativa a quem vive em perigo e portanto pode melhorar um pouco esse perigo aqueles que vivem obcecados pela segurança e têm direito à segurança quanto aos perigos usam a religião exatamente a religião dos opressores para garantir mais segurança põe a religião do seu lado a religião hoje conservadora é isso põe os ministros inclusive para terem poder político e poder religioso é por isso que nós hoje estamos a falar de uma época pós-secular a religião cada vez mais a entrar no espaço público pois até são ministros e portanto cada vez mais a ideia de que a religião dá uma legitimação de segurança extraordinária porque estão do lado de Deus é do lado não se pode estar de um lado mais certo está-se do lado daqueles não se engana não é que está um omnipresente e que é omnisciente não é portanto se pode ter mais segurança a religião dos opressores hoje tem um papel fundamental em dar segurança àqueles que vivem obstrecados pela segurança contra todos os perigos mas há um terceiro grupo que é esse que me interessa que é um grupo pode ser grande pode ser pequeno mas é um terceiro grupo que é onde se insere a religião dos oprimidos já viram os que vivem em perigo e os que vivem obcecados pela segurança contra o perigo a terceira categoria é que me interessa é os que vivem perigosamente são aqueles que estão na resistência contra a dominação e aí sim esses usam a religião e podem usar a religião exatamente para fortalecer essa mesma resistência porque ela aqui para quem vive perigosamente ela tem uma tarefa adicional se usa a religião é que ela tem que lutar contra o poder secular do capitalismo do colonialismo e do patriarcado e contra a religião dos opressores portanto quem está do lado da religião dos oprimidos está sempre à beira da excomunhão da heresia da expulsão da proibição da inquisição estão a ver? mas hoje a religião só pode ter do ponto de vista das espessologias do sul uma visão de luta contra a dominação se ela for efetivamente essa força que ajuda a viver perigosamente que é um viver contra a corrente é um viver contra a dominação e aí sim a religião pode desempenhar o papel e é exatamente isto vejam que isto não tendo nada a ver com neste caso com a literatura marxista porque supera de alguma maneira eu vou buscar inspiração inclusive a um grande teórico marxista latino-americano que é Mariátegui e porquê Mariátegui? porque Mariátegui é peruano e vive intensamente a religiosidade dos indígenas e vê que a grande parte da população do que é da perua indígena é uma população profundamente religiosa e a religião deles é uma mistura não é apenas a religião católica que foi imposta de uma maneira brutal a da colonização embora ele diga e haja muitos estudos como nós sabemos que por vezes a imposição não foi assim tão brutal sequer porque os incas tinham uma série de rituais extremamente faustosos nas suas regiões no do Antinsuio que eram muito semelhantes aos rituais faustosos da igreja católica da colonização adaptaram-se facilmente a ela mas é evidente à custa de verem degradados os seus ancestros os seus templos a sua cultura as suas línguas inclusivamente e portanto essa outra religiosidade que é hoje a grande fonte do que nós chamamos espiritualidade pois é que a gente quando fala de suma causa fala sempre da ideia de que não é apenas um bom viver económico ou social é também espiritual é uma relação com a natureza é uma outra forma de conceber a natureza é a tal ideia espinoziana de que Deus se calhar está mais próximo da natureza do que nós porque nós estamos dentro da natureza e é por isso é que podemos ser contemplados por Deus não é porque estamos fora da natureza é porque estamos lá dentro somos parte dela esta ideia esta ideia espinosa e esta ideia dos indígenas e portanto o Mariátegui que nessa altura como vocês já viram muitas vezes ele foi considerado romântico por Comitê terra comunista de Moscou ele acha que a luta por comunismo na América Latina a luta revolucionária tem que ser um acto de fé não pode ser uma coisa só racional ou seja tem que ser uma racionalidade científica como ele diz é de proletariado que é um marxista mas legitimada por uma fé e por uma coragem ou seja Mariátegui é o meu grande adcessor do conceito de coracionar o conceito de razão quente é a razão com emoções é a razão com a fé a fé revolucionária e para ele é a fé revolucionária mas dizer o proletariado precisa de um mito se não tiver esse mito não é por um qualquer determinismo que ele vai lutar tudo bem como ele está a lutar contra todas as ideias stalinistas do determinismo histórico aqui um elemento voluntarista é essa fé ora bem eu penso que hoje independentemente dessa leitura que era uma leitura digamos do marxismo para uma luta revolucionária eu penso que hoje é o mesmo núcleo duro da religião dos oprimidos é a religião que garante àqueles que vivem perigosamente uma força adicional e portanto ela pode ser utilizada exatamente por isso e agora o grande problema é este se as lutas contra a opressão são em grande medida lutas de conhecimentos populares seculares como é que o conhecimento da religião se integra com eles como é que é possível traduzir o conhecimento religioso em conhecimento profano e este é uma das tarefas da filosofia liberal hoje desculpe muito isso no nosso ponto de vista o que nós temos que encontrar é pontos de contacto que não permitem de maneira nenhuma total transparência mas também evitem a incomensurabilidade e para mim essa tradutibilidade das lutas religiosas e profanas está no conceito da dignidade e do respeito a dignidade porque a dignidade o que é a dignidade é um valor absoluto por ser humano é a nudez do humano é digno o que é que é humano claro que hoje temos talvez uma concepção mais ampla que que é aquela do próprio indígena é que é digno tudo aquilo que existe porque para a cosmovisão indígena o sentir e o pensar não é uma exclusividade dos humanos os rios pensam as florestas pensam os animais pensam e sentem há por assim dizer não um conhecimento há um cosmocimento se quiser há algo de cósmico nisto mas portanto isto obriga a dar a possibilidade de estes conceitos podem encontrar-se em conceitos que são inteligíveis para um não crente o conceito de dignidade é uma igualdade radical o conceito de respeito é garantia da diferença o respeito da diferença portanto dignidade e respeito vejam que são dois conceitos fundamentais de uma visão indígena como sempre nós as epistemologias do sul vamos buscar aos que foram mais ultrajados pelo colonialismo capitalismo e o cartilicado moderno aquilo que eles chamam as ruínas-sementes as ruínas-sementes estão aqui portanto pode ser a partir daí que nós podemos encontrar uma forma de dar dignidade à luta e incluir a religião nas nossas lutas e se o quiser penso eu nós encontramos a forma de fazer uma tradução intercultural que não tem que ser que obviamente também tem que ser uma tradução entre as diferentes religiões que não é problemática nesse caso as diferentes religiões têm obviamente muitas coisas em comum e portanto também essas podem ser traduzidas pode ser não fiz a investigação necessária a pesquisa necessária para saber se são os conceitos da dignidade ou do respeito pode ser se for no budismo parece mais o conceito de harmonia por exemplo conceitos holísticos de harmonia podem ser outros conceitos mas que levam sempre a esta ideia de que é possível traduzir o que para uns é uma crença para outros é apenas uma luta por uma causa profana deste mundo portanto no fundo a religião dos oprimidos é sempre uma salvação neste mundo ela opera enquanto religião dos oprimidos na medida que contribui para uma melhoria da vida neste mundo independentemente de que muitos daqueles que são religiosos pensem que estão por isso a garantir a vida eterna mas enquanto religião dos oprimidos contra a opressão ela é fundamentalmente sobre isto é por aqui que eu estou a pensar a razão a razão a relação entre a religião e o exípio hoje eu sou muito obrigado que a gente a razão a razão a razão Obrigado.